Desde ontem, os beneficiários do Bolsa Família já estão recebendo o pagamento referente a março. Até o final do mês, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai transferir mais de 2 bilhões de reais às mais de 13 milhões de famílias inscritas no programa. Para saber em que dia o recurso poderá ser sacado, basta verificar o último dígito do número de identificação social impresso no cartão. E uma novidade, beneficiários que quiserem abrir uma conta poupança na Caixa Econômica Federal poderão receber os próximos pagamentos do Bolsa Família direto em conta e pagar com o cartão as compras ou guardar o dinheiro. A alternativa oferece mais segurança às pessoas que não vão precisar mais sacar o benefício de uma vez só.